Boa noite, em Governador Valadares, a Polícia Militar faz rastreamento para prender o responsável pela morte de Luan Felipe Moraes, de 23 anos. O homicídio aconteceu no bairro Turmalina hoje de manhã. A vítima foi encurralada dentro de casa. Na manhã desta terça-feira, a polícia foi acionada em uma denúncia de homicídio. A vítima é Luan Felipe Moraes Silva, de 23 anos. O jovem foi encontrado pelos militares, caído na escada da própria casa, com marcas de tiro no corpo. O tenente detalhou que a vítima fazia uso de drogas. A princípio ele não tem passagens. A única informação que nós temos é que ele era o usuário de drogas ilícitas. A polícia foi acionada aqui no bairro Turmalina, na rua Três Corações, dando conta de um homicídio. Luan Felipe foi chamado pelo nome, na porta de casa, e quando atendeu, foi recebido a tiros. Moradores do entorno não souberam passar informações sobre o autor, somente que ele teria fugido por esta rua. Uma moradora que não quis gravar a entrevista, disse ter ouvido quatro disparos. A polícia conta agora com denúncias para ajudar a esclarecer o crime. A princípio o indivíduo chegou aqui a pé, em frente à casa da vítima, chamou ela pelo nome, e quando ele atendeu, abriu o portão, ele foi atingido com disparos de arma de fogo. Em seguida o autor evadiu a pé, sentido a rua subindo aqui, próximo à igreja católica. E a polícia militar está em diligências no intuito de identificar e prender este autor.